10 horas e 58 minutos, um bom dia pra você neste dia em que o Brasil inteiro está tenso por causa da nossa política. Um ótimo dia pra você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, esse teaserzinho aí mesmo só em dia de jogo do Brasil pra poder trazer um pouco de alegria e esperança pra gente. Porque hoje o país inteiro e claro o nosso estado do Amazonas sofre com decisões políticas que são mais parecidas com benefícios individuais do que decisões para o povo. A gente hoje está aqui acompanhando junto com você que tem do outro lado, claro, a posse do ministro da Casa Civil, Lula, que está causando tanto problema e tanta tensão pro nosso país. A gente não é partidário, não estamos aqui pra tomar partido de ninguém, mas é um clima de tensão. O clima político que o Brasil está vivendo contribui muito pra nossa crise econômica, pra instabilidade do nosso país. E a gente está acompanhando tudo isso e vai trazer informações pra você também sobre como as manifestações aqui na capital aconteceram com relação a essa posse, essa indicação do ex-presidente Lula que acabou tomando posse hoje, o ministro da Casa Civil. Uma posse temerária, uma posse que a gente duvida que tenha sido só com intenção política. Já existe agora uma decisão de um juiz federal lá de Brasília que suspendeu a posse do ex-ministro, ex-presidente, sei lá o que ele é agora, Lula, da Casa Civil e do nosso Brasil. A gente está acompanhando aí ponto a ponto o que está acontecendo e vai tentar trazer informações pra você que está acompanhando o programa da comunidade. E segundo esse juiz federal lá de Brasília, né, alguém impetrou o mandado de segurança, foi impetrado o mandado de segurança e esse juiz acatou uma liminar e suspendeu a posse do ministro da Casa Civil, Lula, que tomou há poucas horas, né, posse lá junto com a presidenta Dilma e mais três ministros. Então a gente está trazendo aí essas informações pra você com muita tristeza, porque é muito duvidoso que hoje, depois de seis anos de governo, ela entenda que ele é o melhor pra Casa Civil, né. É muito temeroso nesse momento em que ele foi indicado como um dos suspeitos de participar do Lava Jato, está sendo investigado pelo juiz Sérgio Moro, está uma confusão danada a vida dele, da família dele e agora sai da competência desse juiz que está virando aí a esperança de todo o Brasil pra ir pra o STF. Não que nós não confiemos no STF, mas é muito temerária essa decisão política, né, o STF é uma corte superior, o juiz Sérgio Moro tem todo o esquema de investigação, todo um acesso de investigação que a gente não sabe se o STF tem lá em cima. Claro que a presidenta Dilma, no pronunciamento dela ontem, acabou dizendo que quem pode o mais, pode o menos. A gente não pode ter inversão de valores, porque o juiz Sérgio Moro está aqui investigando, claro que o STF também pode investigar. Pode, mas tomar uma decisão como essa que foi tomada agora, as caras, todo mundo sabendo que a decisão foi tomada por causa desse privilégio que ela quer dar, do foro privilegiado que ela quer dar ao ministro, ao ex-presidente Lula e nesse momento ex-ministro, porque teve a posse dele suspensa, é muito, traz muita vergonha pra todos nós, né. Então a gente não podia começar o programa da comunidade, não podia começar a conversar com você que está aí do outro lado da comunidade, da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Centro-Sul, Centro-Oeste, não poderíamos deixar de conversar com vocês sobre esse assunto, que é pauta e é notícia em todo o Brasil, é notícia internacional. Todo mundo está falando disso e nós também temos que falar, porque nós somos cidadãos e nós não estamos mudos, não estamos calados e não podemos acatar uma decisão como essa. Muito mais aos amigos os favores, aos inimigos os rigores, do que uma decisão política. É isso, é assim que a gente vê essa indicação e é assim que a gente vê essa posse. Vamos lá, vamos embora voltar aqui pra nossa capital, vamos embora voltar aqui pro estúdio, que a gente já divagou e já está voltando. Está voltando pra você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vou começar o programa mandando os beijos de sempre, que você já sabe. Eu quero mandar um beijo pra Maria José Passos, que mora lá no Japim e está fazendo 63 anos hoje. É a madrinha da nossa Ingrid Formoso. Aí aparece o beijo rápido, né Ingrid? Quando é pra mandar beijo aí pro teu pessoal, aparece logo rápido o beijo, né? Um beijo pra senhora, feliz aniversário, muitos anos de vida, espero que a senhora tenha aí muita saúde. E segura a onda com a Ingrid Formoso, porque a gente sabe que ela não é fácil. Beijo, peixinho, coração explode pra madrinha da Ingrid. Conseguiu chegar a foto do Joel e do Félix aí, Ivan? Já chegou? Coloca a foto aqui. Porque aqui é o seguinte, minha gente, a gente sai pra comer. A gente sai pra comer, come um cozidão e pergunta aqui do patrão. Patrão é esse aqui que você está vendo aqui. Pergunta do patrão. Patrão, onde foi que você comprou essa carne? Aí vai eu e o Ivan Nascimento lá no açougue conversar com o Félix, que é esse aqui que você está vendo de preto, e o Joel, que é esse de verde lá atrás, que eles queriam fazer uma crítica. Estavam reclamando que tinha que ter mais matéria, tinha que não sei o que e tal. E aí o Ivan Nascimento e eu fomos lá ouvir a denúncia da comunidade. E aí o Félix disse pro Ivan, deu umas dicas lá do programa, porque é claro, quem faz o programa é você que está aí do outro lado. Eu quero mandar um grande beijo pro Félix, pro Joel, que são lá do açougue São Pedro, lá no Japiim, na penetração, na perimetral, na principal ali, né? E a gente, pior que não, olha, pior que o papito compra a carne, paga a carne toda vez, né papito? O papito paga. Esse é meu pai, viu minha gente? Esse aqui é o papito, que eu mando beijo pra todo mundo, sempre mando beijo. Essa aqui sou eu, você deve estar reconhecendo. E esse é o nosso Ivan Nascimento. Sabe por que esse sorriso largo, grande, é sorriso de satisfação. Comeu tudo. Deu, zerou o caldeirão de cozido que o papai tinha feito, zerou, comeu a banana toda, tô só te vendo, viu? Olha, Patrícia, minha filha, como me preocupo, você nem sabe, Patrícia Teixeira é a esposa desse digníssimo aqui, como me preocupo, você nem sabe, viu? Mas vamos lá, estamos na batalha, estamos na luta pela saúde desse rapaz, que se Deus quiser vai ficar sarado até o final de 2016. E o pessoal aqui, e o pessoal aqui, um grande beijo pro pessoal do açougue São Pedro. Quem são esses dois? Daiane? Nayane e Fábio do ramal do Procópio, que lindos dois! Um grande beijo, hum, hum, pros dois, mas a gente já vê aqui a situação do ramal nessa foto da Nayane e do Fábio, né? O ramal tá sem asfalto, a gente tá vendo que tá seco, mas quando chove, como é que fica esse ramal? Aproveita logo pra ver a história ali entre linhas, né? O beck da foto. E eles, claro, fizeram uma foto linda com arco-íris de presente pra gente. A Nayane e o Fábio, hum, assistem o programa todo dia. Ela tá segurando uma bonequinha aqui, é, Ivana? Acho que ela tá segurando uma bonequinha, que ela vai fazer a foto, mas ela não larga a cria dela, não larga a bonequinha dela. Um ótimo dia pra você que participa conosco pelo nosso WhatsApp, que tá mandando as fotos, tá mandando denúncias, tá ligado conosco 24 horas por dia, 7 dias da semana, pelo 991537959. Muito obrigada pela audiência a todos vocês e faça como o Félix e o Joel, quer fazer crítica? Pode fazer que a gente tá aqui é pra isso. Crítica cresce, crítica constrói e a gente vai se construindo todos os dias e crescendo todos os dias por você que tá aí do outro lado. Olha aqui o WhatsApp dando ar da graça. Boa tarde, Márcia, estamos com vocês no Agora. Como é o nome? Manda um nome pra eu mandar um beijo pra vocês, tá aqui os dois, olha, participando do programa da comunidade. Gente, manda nome e manda bairro, pra eu mandar um beijo pro bairro de vocês também, viu? Beijo, coração, explode só. Valéria do Grande Vitória. Valéria do Grande Vitória. Porque vocês mandam e eu obedeço, é claro, né? Giovana Vitória do Tancredo Neves tá mandando beijo também, olha. Tá pedindo um beijo pra filha dela, Giovana Vitória. É a boneca aqui da Giovana Vitória. Giovana, um grande beijo pra você, Giovana. A coisa mais fofa se arrumou todinha pra aparecer no programa, tá vendo? Se arrumou todinha. Bom dia, turminha. Agora, beijo pro pessoal do Morro do Zumbi, Rua São Paula. Paulo, deve ser São Paulo, né, Ivan? Estamos sem água aqui faz três dias, por favor, desajude. Pessoal, pede beijo, mas faz a denúncia porque é assim que a gente quer. É assim que a gente quer. Ingrid, por favor, tenta entrar em contato com a Manaus Ambiental pra entender por que o pessoal lá do Zumbi tá sem água há três dias. Três dias são 72 horas sem água. A gente sabe que eles fazem reparos, que às vezes fica sem o fornecimento de água aí por algumas horas, mas três dias não é mais justificativa não. Tem que resolver. Pessoal pedindo beijo aqui. Mailana tá pedindo um beijo também, pedindo beijo pra mãe dela, Mailana. Aí põe Márcia, Márcia, Márcia. Ainda bem. Obrigada, viu, gente? Um grande beijo pra vocês do Jorge Teixeira. Um grande beijo aí pra família Lima, que tá pedindo beijo. A Camila tá pedindo beijo. Todo mundo aqui em tempo real. Você tá vendo aqui, olha, correndo aqui, olha, caindo aqui as mensagens, alimentando as... Olha a criança dormindo, minha gente. E a gente traz aí essas imagens pra você. Aqui um elogio. Bora aqui massagear o ego aqui da Márcia, né? Você é a apresentadora mais linda da TV. Manda um beijo pra família Ferreira do Mutirão. Vou mandar um beijo caprichado pra família Ferreira do Mutirão. Gostaria de dizer que de manhã eu não sou linda não, viu, minha gente? É um estrago. Uma coisa... Já fui. Já fui. Né? Já fui. Foi. Você acabou. 11 horas e 8 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Vou falar do nosso Agora aqui rapidamente. Agora desta quinta-feira, edição de número 1358. Você que tá aí do outro lado. Esse é o nosso Agora impresso rapidamente pra você ficar a par claro da nossa Semanas Premiadas. Além de comprar o jornal em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, ficar bem informado, você também pode ganhar 100 reais todos os dias com Semanas Premiadas. Tá vendo aí no canto superior direito do seu televisor, você vê dois quadradinhos, né? Você vê um quadradinho pequeno e um retângulo bem grandão aí, né? Nesse retângulo, no seu jornal, vai ter uma numeração. Nós não temos essa numeração porque o nosso jornal é de cortesia, que é pra não entrar aqui no sorteio. Porque o sorteio é pra você que é fiel ao Agora impresso. Pra você que tá aí comprando todos os dias o Agora impresso. Quanto é que tá valendo hoje o sorteio, diretor, se o ganhador não chegar? 400, 400 reais, né gente? Hoje, se o ganhador de ontem não vier até o horário do sorteio. Não é até o final do programa, não. É até o horário do sorteio. Claro que a gente coloca o sorteio lá pro final do programa pra dar tempo do pessoal chegar. Mas você tem que conferir no site. Coloca o portal aqui pra mim. Lá no nosso portal em tempo tem todas as numerações de todos os sorteios, inclusive o sorteio de ontem. Então você que vai todos os dias passear lá pelo nosso site, pelo nosso portal em tempo. Ficar muito bem informado. Ver, ouvir, dar uma olhada nas notícias dos nossos blogs parceiros. Ouvir a nossa rádio web. Você confere. Olha aqui, o diretor tá passando aqui. Põe aqui, diretor, pra mim. Aqui, essa listinha. Sobe um pouquinho mais aqui. Isso, Josemar. Sobe aqui, aqui. Aqui pro resultado aqui da promoção, Josemar. Baixa um pouquinho aqui. Isso. Você que tá aí do outro lado, olha, confere o último sorteio. Que foi o sorteio de número 8. A numeração foi 003068. Foi o sorteio de ontem. Até ontem varia 300 reais. Se o ganhador não chegar até o final do programa, até o horário do sorteio de hoje, valendo 400 reais. No nosso portal em tempo, você confere todas as notícias, os nossos telejornais que vão ao ar na manhã, na hora do almoço, aqui o nosso agora. O nosso jornal em tempo às 6 horas e 15 da noite, todos os dias, de segunda a sábado e o boletim da noite também. Você fica muito bem informado, fica por dentro do que tá acontecendo. E o nosso portal em tempo, claro, tem aí mais de 200 mil usuários. Com tudo isso que a gente oferece pra vocês, né, com todas essas notícias, com os nossos blogs parceiros, promoções, que a gente sempre tá aqui junto com você, premiando você em forma de agradecimento por você, ser quem você é e tá sempre ligado conosco aqui no agora. Então o nosso portal em tempo traz também ali mais uma verificação pelo Instituto de Verificação da Comunicação, site auditado. Mais de 200 mil usuários todos os dias. Mais de 200 mil pessoas que vão lá no site, dá o ar da graça e vê ali quais são as notícias do dia. Cadê o bannerzinho do Agora é Festa, diretor? Aqui no nosso portal. Cadê o bannerzinho? Clica aí, clica em cima do banner. Clica em cima porque tem Agora é Festa. Pessoal, você que tá aí do outro lado, tem o Agora é Festa dia 2 de abril, dia em que nós daremos o resultado das Semanas Premiadas. Porque no dia 2 de abril nós vamos fazer o último sorteio das Semanas Premiadas, valendo uma moto e 30 mil reais. Você que tá aí do outro lado, acompanha, tá aqui, olha. Agora é Festa na Zona Leste. Atenção Itaúba, estaremos aí, nós todos aqui do Agora, o Ivan, o José Mar, a Ingrid Formosa, Priscila Mello, todo mundo pra fazer alegria junto com você, pra ficarmos alegres juntos, nós todos juntos. 5 horas de muita diversão, 5 horas de muita alegria, 5 horas de muita premiação também, porque a gente vai trazer pra você, que é nesse dia, no dia 2 de abril, o resultado das Semanas Premiadas. É uma moto, mais 30 mil reais pra resolver o problema, viu? São 11 horas e 12 minutos, vou acabar de falar que o Félix já tá, deve estar chateado lá já, hein, vó? Félix lá do outro lado deve estar chateado. 11 e 12, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e liga pra gente. A gente tem um monte de canal aqui de comunicação pra você que tá aí do outro lado, tem o WhatsApp, tem o 3307-3951-3307-3952, pra gente fazer o programa junto, a gente tem que fazer junto o programa. Eu aqui desse lado, conversando com você que tá aí do outro lado, recebendo a sua denúncia. O Agora desta quinta-feira já começou.